Mas que maldade tu há Tu deixas a minha vontade na lua Já fico doido só de olhar Não sei, não sei se fazes debulsa Mas tu deves saber, mas tu deves saber Que não é de bem, não é de bem O que fazes com essa até o party Não é de bem, não é de bem Venho contigo a cortar dor Não é de bem, não é de bem Tipo nunca vi outra mulher Não é de bem, não é de bem Não é de bem Do jeito que tocas Miúda, tu me provocas É melhor evitar Assim não vai dar E se eu beijo a tua boca Tu faz tiro-te a roupa Ai, eu já estou a sentir calor Ai, eu já quero, por favor Fazer amor Ai, entre os meus lindas Ai, dizes que não podes Mas eu sei que também queres Então vai-me evitar Então vai-me evitar Então vai-me evitar Tu dizes que não dá Não, baby, não dá Então, baby, para só Mas tu deves saber, mas tu deves saber Que não é de bem, não é de bem O que fazes com essa até o party Não é de bem, não é de bem Quando, quando, quando eu te vejo A passar pela bandula Toda boa, todo em dia, toda zuda Corpo todo trabalhado Uma escultura Vendo-te assim nem dá Pra crer que tu és de cá Pareces uma atriz de novela mexicana Deixa-me ser a tua comédia Teu drama Te quero de janeiro a janeiro Na minha cama Ainda bem que não somos família Porque tu és uma grande obra Prima, rainha do bairro Ela não anda Xinga, sinceramente I don't give a fuck Seis fake ou não Já me imagino a meter a mão Nessa coxa Teu problema Ser-se um problema Exercício pra mim é caneta Eu te resolvo, não esqueça Não é de bem O que fazes com essa até o party Não é de bem Não é de bem Eu venho contigo a contato Não é de bem Não é de bem Tipo nunca vi outra mulher Não é de bem Não é de bem Não é de bem